Música O simpósio realizado no auditório do Museu de Ciências Naturais da PUC reuniu representantes de montadoras de automóveis, indústria de autopeças, alunos e professores de cursos de engenharia. O evento organizado pela Sessão Minas Gerais da Sociedade de Engenheiros Automotivos tem o objetivo de melhorar a troca de informações sobre novas tecnologias para o setor. Um trabalho que envolve a indústria, o governo e o meio acadêmico. É a chamada inovação aberta. É o desafio que todas as empresas, as instituições e os governos têm de estar trilhando um caminho de desenvolvimento sustentável. E a gente precisa desse desenvolvimento sustentável para a gente alavancar progresso, para a gente alavancar as economias dos países. Você veja hoje o que está acontecendo com o nosso país. É preciso cada vez mais a gente ter essa inovação. E inovação que a gente contemple não só um setor, mas vários setores. Em termos de desenvolvimento do conhecimento, a universidade sabe desenvolver conhecimento. Mas ela tem uma dificuldade ainda inerente no pegar esse conhecimento e aplicar na indústria. O mundo acadêmico de hoje, os estudantes que hoje estão na faculdade, na verdade, vão ser os engenheiros ou os técnicos das indústrias amanhã. Então, de fato, essa proximidade é até muito importante, porque permite essa migração natural entre a escola e a indústria. E segundo, porque o mundo acadêmico, além de preparar, claro, os estudantes para o futuro, mas também é o lugar onde acontecem muitas inovações. Na palestra do professor de ciência da computação da UFMG, Antônio Otávio Fernandes, o assunto foi o desafio enfrentado por uma empresa que criou uma linha de produtos a partir de uma demanda do mercado. No caso, uma câmera que grava detalhes da linha de produção. Quando nós lançamos o produto em 2003, foi a primeira versão do produto que nós fizemos, o mercado não sabia o que era isso ainda. Não tinha, principalmente, mercado nacional. Então, era um produto que estava começando na fronteira do conhecimento. E isso demandou enorme esforço para as pessoas entenderem que aquilo podia fazer atender aquela demanda que eles estavam, aquele problema, resolver aquele problema que eles estavam na indústria. Todo esse processo exigiu um domínio extremamente forte em cima dos processos produtivos básicos e, com isso, ter domínio muito forte na eletrônica, que compõe isso, mas também na parte mecânica, que nos levou a ter sucesso nesse pedaço. Agora, o desafio continua, a impressão está começando, vamos dizer assim. No mercado cada vez mais competitivo, com uma economia mundial que exige da indústria automotiva a redução de custos, as inovações tecnológicas têm papel cada vez mais importante. São elas que permitem produzir melhor sem gastar mais. Para isso, é preciso estar conectado com os diversos setores do mercado. Essa troca de informações é o que procura o Carlos Visconte, gerente de uma indústria que fabrica, entre outros produtos, máquinas agrícolas. A gente busca em todos os setores, seja ele para você melhorar o que você tem hoje em termos de produtividade, para a área agrícola, para a capacidade de colheita, ou de plantio, ou de alguma outra coisa, assim como também em outras lavouras. A indústria está sempre precisando de novas ideias? Sempre, e hoje em dia cada vez mais. É isso, né?